Um casal foi engatado no conjunto Alexandre Urbanas. A denúncia é de que esse casal estaria vendendo drogas numa cara de pau sem precedentes. Policiais militares foram até a casa e lá o indivíduo, quando viu a polícia chegando, tentou vazar, né? Tentou correr, tentou pular pro muro dos fundos, mas não teve boquinha. Por quê? Porque tinha uma outra viatura da polícia esperando. Do jeito que ele quis correr, caiu no colo dos policiais. Na casa, encontraram também uma espingarda de pressão, craque e dinheiro. Muito provavelmente originado do tráfico de drogas. Uma espingarda, craque e também dinheiro trocado foi apreendido com um casal no conjunto Alexandre Urbanas. A polícia militar foi para o local. Capitão Castro, como é que vocês chegaram a tudo isso? A equipe de rádio patrulha estava fazendo o patrulhamento quando chegou a informação através dos grupos de interação da polícia militar. Porque o povo conhece a dupla, confia. E é por isso que chegam as denúncias. A informação veio para os policiais militares de que em uma residência estaria chegando drogas e também armas. Essas pessoas estariam envolvidas com a produção, o preparo e a distribuição das drogas ali na região. A equipe, vendo a periculosidade dos suspeitos, acabou acionando o apoio do choque que deu esse apoio na abordagem. Já na chegada das viaturas, um dos suspeitos saiu correndo e tentou pular o muro. Foi ali que ele foi detido. Será que ele dispensou nessa fuga armas e drogas? Isso a gente não sabe. Porque o armamento que foi denunciado não foi encontrado. E nem a quantidade de droga denunciada. Para corroborar a denúncia das pessoas que fizeram essa informação, trouxeram essa informação até a rádio patrulha, o doutor Adilson do Denar, que também repassou para os policiais, a mesma denúncia. Só que de fontes diferentes. Ou seja, realmente o crime está acontecendo naquele local e necessita de uma atenção maior por parte da polícia militar e também da polícia civil, que já está monitorando. Na casa, uma porção grande de craque foi encontrada e também uma espingarda de pressão. O homem que foi detido ali na residência possui passagens pelo crime de roubo e ainda tem um homicídio em 2012 aqui na cidade de Londrina. Esse suspeito é apontado como sendo o traficante responsável pela distribuição de drogas ali na região. A mulher é dona da casa e se encontrava naquele momento, também foi encaminhada aqui para a delegacia. Capitão Castro, é importante as denúncias. Como você falou, denúncias de pessoas diferentes. Ninguém quer ninguém vendendo droga em frente da casa ou até mesmo usuários, né? Porque sabe que a qualquer momento pode ter um furto ali ou até um homicídio. Todo mundo sabe da periculosidade de ter uma biqueira ali na rua da sua casa, no seu bairro, porque onde há biqueira, há armas em circulação, há pessoas correndo risco de vida. Pessoas que estão devendo para o traficante disputas pelos pontos de tráfico de drogas acabam originando ou causando aí a ocorrência de lesão corporal e principalmente de mortes. A Operação Vida está em curso aqui na cidade de Londrina e a gente tem conversado com os delegados e geralmente vem informação. Relacionado às mortes estão geralmente também o fato de ter drogas envolvidas na vida dessas pessoas. Então, muita atenção. Se tem biqueira, tem risco de integridade física, de vida e principalmente compromete a segurança do seu filho e da sua família. Denuncie. Nós temos canais de comunicação que garantem o seu sigilo e o anonimato. Seja através das redes sociais, número do WhatsApp exclusivo 181 ou ligue diretamente para o policial militar que você conhece e confia e até mesmo o 190.